Ó, a gente pode começar a montar... Não podemos. Não, desculpa. Pode começar, o cara começa a pegar desesperado. Desculpa. Fica à vontade. Vai comer. Tá à vontade, tá à vontade. Fica à vontade, vai comer, mas eu acho que a gente pode... Cadê o Nelsinho? Tá aí? Foi. Tá baixinho, mas... Vai, vai. Chega. Tá bom assim? A altura também. Tava bem com a altura. Então vou subir o meu. Vou sentar aqui no final. Gente, eu tô aqui hoje com o Marcinho Eura. Ih... Marcinho Neuras. E aí? Tudo bem? Beleza. Com vergonha do equipamento que eu trouxe, cara. Porra. Eu sei, vamos pegar as coisas aqui. Tem coisa pra caralho. Tchau. Aí, vaza, e aqui? Nada, tem uma piada. E aqui, vaso. Vai, vamos lá. Deixa pra lá essa daí. Já foi. Vamos gravar, não vou gravar. Vamos gravar. Beleza, vamos pra caralho. Eu, teve uma fase da minha vida que eu tocava com o Rá, que eu usava quando saiu aquele primeiro GK, ou GK1, não lembro o que chamava. GM-70 da Rodas, eu tinha um GM-70 com um GK1 aqui numa guitarra. E aí eu tinha mid, ligava num D110 da Rodas de rack, aí tinha também um... Eu não era nascido nessa época, meu avô me contava. E essa guitarra é diferente dessa também, porque ela tem as teclas do mesmo tamanho. Tem que deixar tudo aberto, os dedos. Márcio, você é fadão. Aquele negócio que você fala que você é fadão, você é mesmo. Obrigado, querido. que porra dos homens pra caralho. Uma vez eu peguei o Fernando Correia, que é um excelente guitarrista, meu amigo. O Fernando é demais. Eu peguei o Fernando pra me dar uma luz, como é que eu faria isso? Como eu não tinha teoria, eu ia na casa dele, gravava com um gravadorzinho. Eu lembro até uma vez que estava fazendo uma obra na casa dele, ficava o cara batendo, eu tinha que ouvir ele tocando com o cara batendo, mas eu tirava de ouvido as ideias dele. Eu falei, cara, eu quero fazer uns blocos, como é que eu não tinha uma luz pra isso? O Fernando me ajudou bastante. Aí aquela coisa, eu fiquei um mês com ele e depois eu sumi. Porque eu já tinha entendido o processo, como eu faria. Então na verdade eu... Além disso, eu comecei a fazer os chord melo, montar as músicas usando isso. Legal, fracana. Obrigado, Nelson. Uma honra, cara. Obrigado, Matos. Posso contar só uma coisinha? Pode. A gente se controla... Ah, eu não preciso aqui, né? Posso contar só mais uma coisinha? Fala de novo. Posso contar só mais uma coisinha? Quando a gente se conheceu na feira pessoalmente, o Nelson tava vindo assim, eu falei, putzana, eu só faria, caramba. Aí ele, ô Marcinho, não foi pra um tempo? Você me conhece? Ele, quem não te conhece? Fiquei tão feliz, cara. Eu até postei no meu Instagram no dia, coloquei mais uns sonhos possíveis realizados, porque eu te conheci. Tá lá registrado. De fato, era um desejo muito grande, assim, te conhecer pessoal. Me vir aqui então mais ainda. Muito legal. Pra mim foi uma honra. Quantos nomes vieram aqui legais. Eu só tô aqui também nesse hall aqui. Uma honra demais. Legal, Nelson. Obrigado você, cara. Uma honra pra você. E aí E aí